Gente, nós estamos indo agora para uma caminhada lá em Barra de Jangada, mas a gente foi surpreendido agora com essa notícia. Mostra aqui, ó, micro-ônibus derrapa, desce de ré na mesma ladeira onde ocorreu um acidente em Jaboatão. A gente sabe que isso aqui não é a primeira vez que aconteceu. O nosso plano de governo, ele contempla para que essas situações não aconteçam mais aqui na nossa cidade. Estou com o Charles, que é o nosso vice, que é técnico em mobilidade. Ele vai falar um pouquinho sobre o que temos aí para Jaboatão, o Jaboatão que nós queremos. Clarissa, foi uma preocupação nossa, desde quando iniciamos essa projeção do plano de governo, ter uma responsabilidade, um cuidado muito fino com essa questão da mobilidade pública, inclusive junto ao transporte municipal, cuidar dos nossos permissionários com incentivo, com financiamento, que há mais de 20 anos a cidade não contempla. Hoje a Prefeitura de Jaboatão, ela não dá nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de apoio aos permissionários. E é para isso que a gente está trabalhando, para que isso aqui não volte a ser uma realidade. A gente sabe do acidente que aconteceu recentemente. Com toda a certeza, nós temos um projeto, um plano diferente para Jaboatão, onde os permissionários serão abraçados, né, Charles? Nossa preocupação com a mobilidade de Jaboatão, ela é demonstrada aqui através do nosso vice para fazer um Jaboatão de verdade e com toda a certeza diferente no nosso transporte público. Voz do C, ноice ateste, volta hoje que ela vai fazer o certo.